Oh mamãe, que lugar é esse que você me trouxe em? Err, acho que está na cara filho. Não, não está. O único problema é que tenho um monte de seres inferiores aqui na minha frente. Muito bem seres inferiores, o poderoso troll é uma pessoa muito importante e vai passar na frente de vocês. Tudo bem, fique à vontade. Porque eu sou a pessoa mais importante do universo e... Espera um pouco, você disse que tudo bem? Claro que sim. Não tem problema algum. Eu também concordo, pode passar na minha frente. Puxa vida, já estava na hora dos seres inferiores reconhecerem a sua inferioridade em relação ao poderoso troll. Viu só mamãe? E você dizendo que as pessoas só zombam do poderoso troll. Eles querem que eu seja o primeiro da vez. Eu nem desconfio do motivo, filho. Muito bem, quem é que vai ser o primeiro? O primeiro sou eu, sua vadia. Os seres inferiores elegeram o poderoso troll o primeiro da vez. Tudo bem então, então o senhor vai ser o primeiro a tomar injeção. Mas o quê? Que porra é essa de injeção? Aqui não é um lugar de entrega de prêmios? Entrega de prêmios? Aqui é um hospital, senhor. Você me enganou, mamãe? Você não me disse que ia me trazer no médico para tomar injeção? Eu disse sim, mas você ficou dizendo que eu estava brincando. Bem, já que o senhor é o primeiro da vez, pode ir entrando no consultório para tomar a sua injeção. Eu não vou tomar injeção porra nenhuma. Você vai sim. Nós temos dois enfermeiros grandalhões para segurar você à força. Eu já devia imaginar que isso estava bom demais para ser verdade. Puta que pariu. Tchau, 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 tchau.